emissoras e rádio ouvintes em sintonia conosco nesse dia. Queremos levar até você uma mensagem de amor através da palavra de Jesus Cristo, hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. Quinta-feira, 17 de janeiro de 2019. Que a graça e a paz divina vos ilumine nesse dia e seja uma boa notícia para todos. Deus seja louvado pela nossa vida, pela nossa caminhada, por nossas atitudes, porque ele é nosso mestre e guia. O Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu. Se queres, tens o poder de me curar. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero. Fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza. Não contes nada disso a ninguém. Vá mostrarte ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés ordenou como prova para ele. Ele foi e começou a contar e a divulgar por todos os lugares e de muitas formas. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos e de toda a parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus age de uma forma simples e diferente de todos da sua época. Primeiro, o leproso era alguém excluído da comunidade que ninguém poderia se aproximar porque poderia ficar contaminado. Jesus toca nele e diz, eu quero que você fique curado. Eu desejo a sua cura e o curou e depois o devolveu à sociedade dizendo vai mostrar-te ao sacerdote para que o sacerdote testemunhe e conclua que você está curado. Naquele tempo a lepra era uma doença considerada altamente contagiosa e por essa razão o leproso era discriminado e considerado uma pessoa amaldiçoada. No entanto Jesus não tinha para com ele a reprovação nem discriminação e ou tampouco quando o abordava por alguém dele mostrava ser superior mas olhava com prudência, com compaixão, com misericórdia, porque via nele um sofredor. Por isso, nessa passagem do evangelho, nós chama a atenção o modo com que Jesus toca o leproso, seio de compaixão. Essa é a palavra. Somos hoje o leproso pecador que se aproxima de Jesus conscientemente dos nossos pecados, mas confiantes da misericórdia do Pai e por isso nós continuamos buscando. E indo ao encontro de Jesus. Do mesmo modo como olhou para o leproso, Jesus olha para cada um de nós que se arrepende e se aproxima dele com confiança e cheio de misericórdia e compaixão. Ele estende a sua mão para nos tocar. Jesus age hoje como agia no tempo em que ele andava por aqui. Quando acreditamos, pedimos, suplicamos nas nossas orações, nos nossos pedidos e ele realiza nossos pedidos, nossas inquietudes. É importante, porém, que percebamos que o leproso colocou como condição o querer de Jesus. Precisamos abrir a nossa boca e o nosso coração diante de Jesus para manifestar a ele o nosso desejo. Contudo, devemos fazê-lo de acordo com a vontade de Deus para nós. Nós somos criaturas e por isso devemos confiar em Jesus Cristo. Jesus nos olha, acolhe a nossa fraqueza, a nossa limitação, mas nós temos que reconhecer, aceitar. Se queres, tens o poder de curar-me. Nós, muitas vezes, colocamos na boca de Deus outras palavras, exigimos, nós devemos saber nos colocar no nosso lugar. Sabemos que Deus tem poder e dizer a ele sempre, se queres, você pode nos curar. Esta é a maneira certa para pedirmos a graça de Deus. Se ele sempre quer nos curar, na hora certa, ele vai agir e vai nos curar. Ele nos conhece, sabe dos nossos motivos, das nossas necessidades e nos perdoa, porém, nos alerta e nos diz. Vá mostrar-te ao sacerdote e oferece algo pela sua purificação. Não somos isentos de procurarmos um sacerdote pelo fato de sabermos que Jesus já nos perdoou e já nos curou, mas precisamos ajudar, compartilhar, viver e ajudar o sacerdote a transformar essa sociedade que está aí e que precisa da nossa presença e da nossa força. Estarmos em saída, ir ao encontro, esse é o caminho. Cheios da graça e do amor de Deus, nós também sairemos apregoados no nome de Jesus por onde andamos. levar a sua mensagem, levar a sua luz para todos, para nós pensarmos e refletirmos nesse dia. Você pede a vontade de Deus ou se limita a pedir só o que acha que lhe convém? Você costuma contar para todo mundo as maravilhas que Deus realiza em sua vida? Suas experiências de vida com Deus? Você tem recebido a graça de Deus? Existem alguns leprosos que precisam do seu olhar, da sua compaixão, da sua misericórdia para que voltem a receber a graça de Deus? Pergunte a Jesus o que você poderá fazer por ele? Pensemos nisso enquanto eu lhes digo, até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Evangelho com Alceu José Facu Amém.